Nesta quarta-feira aconteceram as eleições para o bienio 2023-2025 da entidade representativa do trade turístico de Mossoró e região. A Associação Comercial e Industrial de Mossoró, assim, cediou as eleições para o bienio 2023-2025 do Mossoró Convention Bureau. Foi uma eleição consensual para 10 membros da diretoria, 5 do Conselho Administrativo e 5 para o Conselho Fiscal. É um momento importante para o turismo local, né? O Mossoró Convention Bureau é uma instituição representativa do trade, né? Hotéis, bares, restaurantes, locador de carro, agências de viagem. Nós tivemos uma dificuldade muito recente com a questão da pandemia, onde o setor do turismo foi um dos que mais sofreram, né? Com o advento da pandemia. E agora estamos novamente retomando as atividades do Convêncio, até no momento importante, né? Nesses últimos três anos, a nossa região, a partir de Mossoró, com um calendário fantástico de eventos que ela possui, e tudo que a região aqui no entorno, tanto o litoral como a região serrana, possui, é importante que tenhamos a instituição do Mossoró Convention Bureau atuante, participativa, né? E representando o legítimo interesse do setor. A diretoria não passava por uma renovação desde 2020 por causa da pandemia da Covid-19. O presidente do Convention Bureau falou sobre os trabalhos da entidade. E a finalidade da verdade é agregar o trade, todos os segmentos, porque quando você fala em turismo, as pessoas, os mais leigos, ou os leigos, entendem que o turismo se limita a hotéis ou agências de viagem. Na verdade, são mais de 50 segmentos, né? Quando você, o exemplo que nós temos aqui mesmo, na nossa cidade, que é um dos maiores eventos, é o Mossoró Cidade Unina, por exemplo, você tem uma infinidade de atividades, todos em função do Cidade Unina. E quando se fala em turismo local, vai para além de Mossoró e engloba toda a Costa Branca. O turismo, ele representa, ele está na área de serviço e ele tem um grande impacto na economia, de onde as nossas belezas estão localizadas. Então, é de soma importância a representatividade ativa do governo federal, municipal e estadual. O objetivo maior é fortalecer esse grupo, fazendo com que se desenvolva cada vez mais o turismo e também a condição de conseguir mais recursos para investir a partir de empresarial, a partir de serviço no geral que ofereça ao turista que venha à nossa região melhores serviços.